E aí, galerinha no meu canal, sou a Gabriela Saraiva, estou de férias e me encontro agora, no chão, com meu companheiro Leonardo, aqui no meu tapete. Bom, queria convidar vocês pra um dia na minha rotina de férias. O que eu faço normalmente comigo? Fala sobre mim, eu não consigo acordar muito tarde. Tipo assim, são 10h40 agora e eu já fiz várias coisas. Eu acordei, olha que bom, ela acordou. E aí eu fui tomar meu café, hoje eu tomei uma vitamina de banana e um pão preto na chapa. Muito delicioso, muito delicioso. Não arrumei minha cama, inclusive, vou fazer isso agora. Cara, tem um monte de coisa meio que jogada na minha cama, porque eu tô fazendo pesquisa de faculdade. Depois, se vocês quiserem, eu posso até fazer vídeos sobre isso, mas eu também tô mais perdida do que não sei o que. E eu gosto de dormir com o travesseiro no meio das pernas, então o travesseiro tá lá dentro do negócio. E ó, tipo, o travesseiro no meio das pernas. Cama arrumada. Tem um cachorro latindo aqui. Ele quer carinho, ele quer amor e carinho. Cara, eu tava gravando vídeo pro TikTok da Gavá. Inclusive, eu estou vestindo o Gavá agora, tá vendo? Essa própria de aquela que dá pra usar, tipo, dos dois lados. E agora eu vou me trocar pra gravar TikTok para o meu próprio TikTok. Inclusive, esses dias eu tentei dar uma pequena arrumada no meu closet, porque tava uma bagunça, meninas. Não sei o que vestir. O que que eu visto? Vamos pensar. Eu coloquei a blusa do Flamengo. Porque, gente, esses dias eu tava com a blusa do Brasil. Anteontem. E hoje agora eu tô com a blusa do Flamengo. E eu tô aprendendo a dancinha. Ela é bem gostosinha, gente. Ela é assim, ó. Esqueci. Ah, não. É assim, ó. Pra um lado, pra um outro. Vai, aí faz um lado pro outro aqui de cima. Tum, tum, cá, 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 diri-ri. É aquela música. Nossa, deu pra entender qual era a música. Eu gravei uns três, mas antes de começar esse vídeo eu já tinha gravado outros três. E agora meu irmão tá aqui. Gente, olha como meu irmão tá aí, meus. Que que você tá fazendo? Estou fazendo panqueca de banana. Porque agora ele tá fitness. Ele não tá comendo, tipo, muita besteira como antes. Né, Gui? Exatamente. Isso aí. E mais tarde a gente também vai na academia. Comecei na academia, galera. Essa é a minha terceira semana lá, hein. Foco. Como eu falei, eu tava pescando sobre faculdade. Eu já tenho que escrever, né. Os E6. E aí é isso que eu tô fazendo agora. Tipo. Porque tem várias coisas pra fazer, gente. Tô ficando simplesmente maluca. Se tem uma coisa que não é fácil. Tipo. Eu ando bem preocupada. E pensativa sobre tudo, né. Porque. Sei lá. Tudo bem. Complicado, mas vai dar tudo certo. Inclusive, se você que tá assistindo esse vídeo. Faz faculdade aqui nos Estados Unidos. Ou como é no E-College. E quiser me dar dicas. Eu aceito. E eu também depois vou dar dicas pra vocês também, né. Porque eu tô pesquisando bastante. Perguntando. E, tipo, no meu pessoal. Eu também posso falar. Se vocês quiserem. Ai. Se bem que a parte de escrever nem é tão difícil assim. Porque eu adoro escrever. Óbvio que a quantidade é, né. Porque você tem que escrever vários. Por isso que é mais complicado. Eu vi um negócio que se você faz a mesma coisa por muitas horas sem dar pausa, é ruim. Então, o que que eu faço? Faço, tipo, uma hora disso. E aí, agora. Tipo assim. Eu li esse livro aqui. Ao contrário, meninas. The Handmaid's Tale. Muito bom. E agora eu tô vendo a série dele. Porque eu quero entender muito bem, tipo, tudo. E eu quero ver também. Eu tô no quinto episódio. Tipo, ele é bem grande, ó. Esse aqui, por exemplo, tem 53 minutos, tá vendo? Então demora, tipo, pra acabar tudo e tal. Agora são um e meio. E eu coloquei o meu biquíni. Tipo assim. Eu tô usando esse biquíni sempre que eu vou pegar sol. Essa semana eu ainda não peguei sol. Na época eu tava dando um tempinho. Porque eu gosto de pegar a mesma marquinha. E eu também gosto de pegar sol no cabelo. Pera aí. Porque, tipo, alguns lugares do meu cabelo já tá ficando mais claro também por causa do sol. E eu não quero pintar pra não ver o que ficar. Então, eu peço isso. Eu tomo sol aqui na varanda. Eu coloquei minha toalha ali. Quando é quase uma hora, o sol sempre bate aqui. E aí fica até, tipo, umas cinco. Só que eu só vou ficar, tipo, uma meia hora. Estou aqui, galera. E eu trago sempre essa aqui que eu coloco na cara. Porque eu não acho que faz bem pegar sol na cara. Tipo, sei lá. Eu acho que dá espinha. Mas é sempre bom pegar um solzinho. Eu adoro. Adoro que tem essa varandinha. E eu fico aqui, ó, com as plantas. Também tem a mangueira ali atrás. Que aí quando... Se eu fico com muito calor, eu me molho com a mangueira. Porque é uma delícia. O Léo também curte pegar sol. Então eu trouxe ele um pouquinho pra cá. Pra pegar uma vitamininha. Um solzinho. Meu sozinho com o Léo foi arruinado por libélulas. Eu saí correndo e venho aqui pra dentro. E agora eu vou tomar. Tomar não. Comer. Granola com... Tipo, iogurte. Não sei o nome. Agora estamos prontos pra ir pra academia. Tem que estar de capacete. Tipo, é regra aqui. Vou prender daqui a pouco. Só quando eu parar de fumar, né? Porque eu tô com uma mão só. E a gente vai com uma bike. Essa é bem legal. Essa é a faixa de bicicleta também do online bike. E quando não tem ela, como agora, não tem mais. Você pode andar aqui mesmo. Quando você vai na calçada, tem uma velocidade máxima. Que é bem mais devagar. Chegamos finalmente. Aí, ó. A gente prende a bike aqui. Que tem logo em frente da academia. E quando não tem, coloca onde, Gui? Quando não tem... Coloca. Não põe nenhum lá. Deixa só solta mesmo. É, deixa só solta. Olha, gente. Ela é bem grande. Aí tem essa parte aqui. Essa. E a lá do outro lado. Eu vou começar fazendo 10 minutos disso aqui. Eu falei que eu ia fazer 10, mas eu vou fazer 15. E eu já tô morrendo. Eu sempre faço isso pra aquecer. Agora eu vou fazer 3 exercícios de atidome. Eu não vou filmar tudo. Se vocês quiserem, qualquer dia eu mostro pra vocês. Como que eu faço? Depois dos exercícios de abdômen, eu também fiz alguns pra perna. E essa sou eu aqui, achando que eu tenho um tanquinho. Me achando, me achando. Bom, gente. Meu irmão ficou. Porque ele sempre fica, tipo, duas horas e uma hora e pouca. Eu fico uma horinha mesmo. Já tô ótima. Agora eu tô indo encontrar minha mãe no posto. Tendo a perna. Galera, são 5 da tarde agora. A gente vai almoçar saladinha que minha mãe tá fazendo. A vida mais saudável agora. O Léo já comeu. Quer dizer, ainda tem comida, Léo. Come sua mimida ali. São quase 7 da noite. E parece que são o quê? Tipo, 3 da tarde. Solzão que tava. Eu vou ligar a banheira e tomar o meu bujo de banheira. Ai, faz um tempo que eu não tomo, né? Porque eu não fico tomando toda hora pra não gastar tanta água. Mas hoje. Agora eu vou colocar a saia de lavanda, ó. Relaxar, rejuvenante, bath salt. Então vamos lá. Tô assistindo mais série enquanto tô aqui. Bom, depois do meu banho, eu botei só uma camiseta. E agora são quase 9 horas da noite. E eu tô aqui pesquisando sobre college. Novamente. Bom dia. Ai, eu esqueci de terminar o vídeo. Eu acabei dormindo, mas deixem o like. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo.